O governo federal divulgou a elaboração de um plano para o desenvolvimento das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba. O projeto deve diversificar a economia local e assim promover o desenvolvimento sustentável da região. O anúncio foi na passagem do ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, pelo Piauí, quando também foi apresentado um investimento de mais de 26 milhões de reais em obras de segurança hídrica e de irrigação no estado. Hoje a Jornada das Águas está no Maranhão. O evento ainda vai passar por Alagoas e Sergipe, se encerrando na quinta-feira, 28 de outubro.